Fala rapaziada, beleza? Aqui o Faleoninja Manos trazendo mais um vídeo aqui de Call of Duty Mobile pra vocês Rapaziada, no vídeo de hoje, hoje a gente vai testar a arma mais foda do jogo Tipo assim, é uma skin bem, tipo, como eu posso falar, não é lendária e nem mítico E a arma é top, essa aqui ó, M13, a skin dela de carnaval Simplesmente mano, essa arma é perfeita, simplesmente isso Tô mostrando pra vocês como que eu vou fazer a cabeça de vocês De tá explicando como essa arma aqui é fenomenal É uma das armas mais fodas do jogo, simplesmente Tô mostrando aí tudo que tem nela Simplesmente quando você tiver essa skin é só você colocar ela que ela vai tá com os atributos do certinho, beleza? Depois a gente vai tá indo nas partidas aí, testando ela que eu vou tá mostrando pra vocês tudinho dessa arma aí, beleza? É nóis, falou e fui! TEM DEATHMATCHE TEM DEATHMATCHE Get down, Sniper! Enemy contact! Sniper! It's too close to fight harder. Enemy in sight! Enemy in sight! Target's in sight! Move! Headshot! Contact with enemy! Enemy UAV spotted. Enemy contact! Get down! Sniper! Sniper! Hold it down! Enemy in sight! Contact with enemy! Sniper! 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 . 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 Contact with enemy! Estão ready for deployment. It's not good. Contact with enemy! Enemy down! Enemy contact! Stealth chopper away orders. Tango down! Target down! Enemy down! I'm hurt! Enemy contact! Tango down! Target's in sight! I got shot! Tango down! Enemy contact! Sniper! Deathmatch. Vamos lá. Vamos lá. Sniper. Enemy down! Target's in sight. Contact with enemy. Target down. Hunter killer drone on standby. Target's in sight. Hunter killer drone deployed. Enemy in sight! Let's go! Let's go! Keep on them. We're winning this one. Enemy in sight! Dwaying online. Friendly hunter killer drone deployed. Enemy contact. Predator missile inbound. Enemy inbound. Stealth chopper awaiting orders. Target's in sight. Let's go! Hurt! Get out! Huh? Huh? Careally? Phil got out! She hasnt wanted to practice you for a number. No doubt they had to do not know how to uncover this properly. A CIDADE NO BRASIL